Solidão Solidão Eu ainda quero um dia A felicidade Invade meu coração Eu vou te mandar embora Solidão Eu vou te mandar embora Eu vou te mandar embora Solidão 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 Porque tanto me persegui E não me deixei Solidão Eu vou te mandar embora Eu vou te mandar embora A felicidade Solidão Solidão Eu ainda quero um dia A felicidade Invade meu coração Eu vou te mandar embora Obrigada Solidão Solidão Eu vou te mandar embora Eu vou te mandar embora Solidão Solidão Depois de conseguir tudo o que eu quero Que há muito eu espero Não sentirei mais paixão Ouço o foco ou não vejo Que é todo o meu desejo Desprecei solidão, solidão Solidão, porque tanto me persegue E não me deixe de ir lá Solidão, te considero em minha vida A pior tentação Solidão, porque tanto me persegue Felicidade, queima de teu coração Solidão, eu vou te mandar embora 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 Solidão, solidão Depois de conseguir tudo o que eu quero Que há muito eu espero Não sentirei mais paixão Ouço o foco ou não vejo Que é todo o meu desejo Desprecei solidão, solidão Solidão, porque tanto me persegue Que não me deixe de ir lá Que não me deixe de ir lá Solidão, porque tanto me persegue Que não me deixe de ir lá A pior tentação Solidão, eu vou te mandar embora Solidão, eu vou te mandar embora Solidão, eu vou te mandar embora Mas eu vou te mandar embora Solidão, eu vou te mandar embora Solidão, mas eu vou te mandar embora É a última análise. É a última análise.